Olá, gente! E aí, como é que estão? Tudo bem? Pois, então, hoje eu tenho uma dica pra vocês que é bem legal também, né? Todas as dicas que eu falo sempre são legais. Hoje vamos fazer sacolas de jornais. É isso mesmo, sacolas de jornais, tá? É uma ideia bem bacana que você pode utilizar, né? E é bem simples, tá bom? Vamos lá. O que vocês vão precisar? Jornais, né? Jornal velho, o que vocês quiserem. Cola branca, tá bom? Cola. Aí você tem uma vasilhinha pra poder colocar cola, tá bom? E um rolinho, eu vou utilizar esse rolinho que é mais fácil pra gente poder trabalhar hoje, tá bom? Aqui, cola de silicone, tá? Aí você pode também ter um dorsal ou então barbante. Uma cordinha pra gente poder fazer as alças da nossa sacola, tá certo? Vamos iniciar agora, com dicas da cera, essa ideia bem legal. Eu vou querer, nessa minha sacolinha, eu vou utilizar umas folhas de jornais. Essas é assim que você pode dobrar, tá? Eu vou colar a primeira página e depois eu colo a outra também, tá certo? E vamos colocar uma sobre a outra e depois colocar pra secar. Vamos lá. Eu coloco sempre, utilizo uma quantidade de cola e a mesma quantidade de água. Mexe, pega um esterinho e aí você vai utilizar. Quanto assim, quanto mais você coloca, passar bem direitinho. E por último, se você quiser deixar a cola mais grossinha, né? Mais concentrada, é melhor. Porque quanto mais cola nessa arte, fica melhor o acabamento e essa colinha vai durar mais, tá bom? Passou, eu vou segurar essa passagem. O molinho, ele fica também mais fácil de você trabalhar porque você não demora muito, viu? Vai vir mais rápido pra você espalhar a cola. Então, vamos lá. Agora eu vou passar aqui, pra poder te dar um jornais no outro. Esse aqui você pode colocar mais cola mesmo, tá? Relacionada. Eu vou passar aqui, ó. Pra poder ficar aqui. Aqui fica o meu acabamento aqui. Melhor dessa sacola. Tem uma durabilidade. Nesses casos com trabalho de jornais, papéis com cola branca. Vou tomar esse cola melhor. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Aqui na parte de cima, eu passo novamente, você vê? Espalhe bem. Agora você deixa isso aqui secando por algumas outras, tá? E eu já tenho prontinho, então, vamos para esse próximo passo. Aqui, isso aqui é uma minha parte emocional, eu vou dobrar ele ao meio, esse aqui é mais do que aquele que eu coloquei a cola, tá gente? Vou fazer a minha parte, toda essa página ao meio, aliás, aqui no final lateral, você vai dobrar até uns 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros, tá bom, gente? Dobrou, é que você vem do outro lado e vai dobrar também, tá bom? Essa abrinha aqui, aqui em cima, você também vai fazer da mesma forma, do mesmo tamanho, tá? Você vai dobrar, né? Esse aqui eu já tinha feito essas dobras, essas tops, e aí você vai dobrar aqui também, tá bom? E essa parte aqui de cima, nós vamos usar uns 2 furinhos de cada lado, que vai servir para a gente colocar a alça da nossa sacola, tá gente? Elas bem sequinhas, elas estão bem durinhas, fica bem rígida com a cola, né? Aí eu venho aqui com o meu perfurador e vou fazer os furinhos. Para a gente poder ter uma noção melhor, com o próximo os furos, você pode fazer uma marcação. E aí eu vou fazer uma marcação, que vai fazer uma marcação, que vai fazer uma marcação. E aí? A gente, eu dirijo uns furos, tá bom? Tá vendo, gente? E aí a emagulha, na hora que eu vou utilizar a cola de silicone, para poder fechar, para poder colar as alças. Colocando a parte de cima com corredor de laterais, tá? Colocando a parte de cima com corredor de laterais. Abra a lateral aqui, você vai colar nessa parte aqui. Não é aqui na parte de dentro dessa cola, vai ser aqui, tá bom? Quando você colocar alguma coisa dentro, ela vai abrir um pouquinho. Ela vai deixar mais espaço dentro dessa cola. Então, tem que vir com toda a jeitinha pra colar, mas tem que ter cuidado pra não colar ela dentro, entendeu? Essa parte de dentro dessa cola, somente a lateral. Pode colocar de um lado do outro ao mesmo tempo, porque a cola de circônio, ela precisa de um tempinho pra poder secar totalmente, tá gente? Então, vamos lá. Eu vou vir agora com o barbante. Eu vou colocar o barbante também, no caso eu escolhi esse. Eu dei três voltinhas no barbante que fica assim, fica mais gracinha. Mas tem os barbantes aí, que são mais gracinhaes aqui nesse discurso aí. Aí você coloca aqui. Aí você vem dando uma linha. Vou colocar aqui. Da mesma forma, faz do outro lado. Olha, gente. E fica assim, tá vendo? Essa folinha de jornal. Mas aí é o que acontece. Você pode vir com um pincel, com tinta, pode fazer alguma arte que você quiser. Aí eu vou fazer de possível. Mas você também pode deixar nesse estilo, mas no jornal fica um estilo bem retrô. Tá bom? E aí você vai decorando da forma como você quiser. Tem mais esse modelo que eu fiz, que é legal. Eu pintei, né? Deixei minha arte aqui estampada na sacolinha. E também temos esse daqui. Olha que bonitinho, gente. E aí dá pra utilizar da cama, ó. Você tem espaço pra você poder colocar o que você quiser. E aí se você já vende alguma coisa, ou maquiagem, ou alguma arte que você venda, né? Como comercializa, você pode fazer essa sacolinha e levar, né? Na mercadoria. Perante, levar essa mercadoria. Então, isso aqui é na sacolinha. Essa é a primeira dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Gente, me sigam lá no Instagram da Cira Brandão, artista. Que sempre eu posto todas as minhas ideias, coisas bastante, assim, lindas e bacanas pra vocês poderem usar. Tá bom? Eu espero que tenham gostado realmente. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.